O filme da vaquejada de 1949 Este documentário é o mais antigo registro cinematográfico preservado sobre as vaquejadas surubinenses Foi produzido pelo Ministério da Agricultura no ano de 1949 por ocasião da quinta vaquejada oficial de Surubim As imagens são de autoria de J. Estamato e o texto de José Irineu Cabral Outros três filmes foram feitos naquele momento Entretanto, não foi possível localizá-los A fita original, com imagens em 35mm pertencia a Lucilo Fonseca, herdeiro do seu Luiz Fonseca proprietário do Cine e Teatro Capitólio Sua restauração e conversão em DVD foram realizadas pela Cinemateca Brasileira em São Paulo com o apoio das seguintes instituições e pessoas Engarrafamento Pitú Parque J. Galdino Silvia e Boris Wolfenson Lília e Álvaro Costa Antônio Barros Doutor José Nivaldo Barbosa Solundi Melo Neto e Luiz Walter Marinho Na cidade de Surubim, tem lugar uma das festas populares mais tradicionais ligadas à vida pastoril do nordeste brasileiro A vaquejada Noutros municípios de Pernambuco, Paraíba e Alagoas Todos os anos se repete Morão Não alcançando, porém, o sucesso, a repercussão nem a fama das vaquejadas surubinenses A parte dos municípios e dos estados vizinhos para assisti-la É que uma média de 60 vaqueiros escolhidos Procedentes de fazendas do sertão, do cariri, do brejo e da mata Se inscrevem para essa vaquejada Para demonstrar suas habilidades de bons derrubadores de boi E as qualidades dos seus cavalos de campo Dois dias antes das corridas Os vaqueiros inscritos são divididos em grupos E destacados para as fazendas do município A fim de apartar, separar o gado oferecido pelos fazendeiros para a vaquejada Nesses dois dias que antecedem as corridas Tem lugar o vaquejo Um trabalho de rotina nas fazendas da zona pasturil do Nordeste No vaquejo, a pega do gado é mais arrojada Exigindo do vaqueiro, além de perícia, valentia e desassombro Uma reis arisca que desgarra do rebanho Um novilho manhoso que não queira marchar para o gurral Tem que ser dominado pelo vaqueiro em campo aberto Isso acontece todos os dias na Caatinga Cuja vegetação característica, cheia de espinhos Exige que o homem se vista com roupa de couro Da cabeça aos pés Sendo a sua montada protegida com peitoral também de couro O vaquejo rotineiro, por ser um trabalho normal nas zonas de criação do Nordeste, é anônimo Talvez por isso é que sempre na época da engorda do gado Geralmente nos meses de setembro a outubro Acontece o vaqueiro nas fazendas, nas vilas e nas cidades Para a realização de vaquejadas A vaquejada é uma exibição pública Que atrai sempre grande assistência Diferindo do vaquejo de campo Onde o vaqueiro, além de correr protegido com as suas vestes de couro Não conta com o concurso do companheiro para fazer esteira Ajudando, facilitando a queda da ponte Depois da apartação Os animais que se destinam às corridas Em geral no vírus de 10 a 15 arrobas Considerados gado de solta São conduzidos para o local da festa Onde já se encontra preparada uma pista especial para a exibição da vaqueirada Música Música Abertura 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 A corrida, a segunda parte da vaquejada, consiste no seguinte. Parte o novilho do morão, da saída em disparada, perseguido por dois vaqueiros. Um deles faz esteira, acompanhando o novilho de perto, lateralmente, que o companheiro agarre na vassoura da cauda, faça a gariri, vê a música derrubando o animal. Uma comissão julga a corrida de cada par, sendo o vencedor o vaqueiro que derrubar a reis, mais próximo do morão. A natureza da queda, mais ou menos espetacular, e o peso da reis, também são considerados no julgamento. A vaquejada transcorre assim, cheia de animação. Para os vaqueiros que dela participam, é uma semana de passatempo agradável, de dias inesquecíveis. Para os que assistem, representa sempre um espetáculo emocionante, cheio de atos de coragem e de valentia. Lances emocionantes acompanham as corridas finais para a disputa dos prêmios. Entre os torcedores, formam-se dois partidos, o azul e o encarnado. Aparecem sempre os torcedores exaltados, as charangas, tudo acompanhado dos ditos locais, dos gritos de... das correrias. Além dos vaqueiros afamados que aqui comparecem, conta a vaquejada com a presença de amassadores de burros bravios. Aboeadores conhecidos, montadores de boi, matadores de onça, cantadores populares, matutos, fazendeiros, gente de toda parte. Aparecem sempre os poderosos perspebros. Amém. A CIDADE NOVA E eis o campeão, João Alfredo Cabral, primeiro colocado. Derrubou um arreis de 12 arrobas nos 25. Um grande incêndio em 1953 devastou os arquivos fotográficos e cinematográficos do Ministério da Agricultura na capital federal. Os registros exaustivamente compilados sobre a quinta vaquejada de Surubim, incluindo-se, além de fotos tiradas por Aracy Cabral de Lavor, os filmes realizados por Pedro Limba, da revista O Cruzeiro, Jarbas Barbosa e Herbert Richards, devem ter virado cinzas. Entretanto, o filme realizado por J. Estamato foi milagrosamente salvo, porque uma cópia dessa fita foi preservada pelos familiares de seu Luiz Fonseca, proprietário do Cine Teatro Capitório em Surubim. Após muitos anos, depois de ter fechado as portas desse cinema, Lucilo Fonseca doou-nos a película, que se encontrava jogada numa garagem amontoada entre velhos troços sem serventia. Devemos, pois, a Lucilo, filho do seu Luiz, a preservação desse registro importante, certamente um dos mais antigos filmes documentários de uma vaquejada no país. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?